Estamos no ar com o Morning Talks da Neodente, com o tema Técnicas de Arco Total com Helix Long e Zigoma GM. Com vocês, doutor Sérgio Bernardes e doutor Luiz Padovan. Pessoal, hoje nós estamos aqui com o professor doutor Luiz Eduardo Padovan. O doutor Padovan, como conhecido por todos nós da odontologia brasileira, é um cirurgião maxilofacial, um dos primeiros a começar a divulgar a implanta odontia com segurança, com ciência. E, bom, antes de mais nada, bom dia, Padovan. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui começando o dia com vocês. Legal. Padovan, eu normalmente me sinto mais à vontade, eu acho muito mais interativo quando as pessoas se apresentam. Então, se você puder falar um pouquinho sobre você para a gente, falar do seu currículo, da sua história, eu acho que seria bem legal para todo mundo que está ouvindo a gente. Legal, Sérgio. Meu nome é Luiz Eduardo Padovan, todos me conhecem mesmo por Padovan. E eu trabalho dentro da implanta odontia já desde 1995, quando eu trabalhava ainda na faculdade do Sagrado Coração, em Bauru. E aí foi aberto o Brandenmark Center em 1997. E aí eu comecei a trabalhar dentro da implanta odontia, acompanhando muito dos professores que já estavam dentro desse grupo. E a gente foi crescendo e eu fui me motivando muito, porque em algumas situações nós tínhamos a presença do professor Brandenmark dentro dessa equipe. E aí eu comecei a seguir de exemplo, por toda a sua capacidade, por toda a sua competência e sempre naquele intuito de promover o melhor para o seu paciente. Isso me motiva até hoje. Então, a partir daí eu comecei a trabalhar muito dentro da implanta odontia. Trabalho com cirurgia bucomaxilofacial, mas também trabalho muito relacionado à implanta odontia convencional. Isso, então, me dá uma condição muito bacana de tentar resolver os casos de uma maneira bem apropriada e tentando não invadir, não tentar utilizar de procedimentos muito invasivos. E lembrando sempre que o resultado final, que é o que sempre o paciente nos procura, é a prótese. Então, eu venho dessa escola, depois fui chamado para trabalhar como consultor da Neodente. E aqui cabe também ressaltar logo de início, já um agradecimento, Sérgio, a Neodente, a todo o grupo Estralma Neodente pelo convite de estar participando aqui de manhã nesse assunto, eu acho muito oportuno. Numa situação, num momento que a gente vive de distanciamento, é muito interessante, né? A gente está nesse distanciamento ocasionado por todos esses problemas, mas também é um momento que a gente pode parar e refletir sobre tratamentos, sobre técnicas para melhorar o nosso planejamento, o nosso tratamento com os nossos pacientes. Então, eu acho muito oportuno o que a empresa Neodente está fazendo, né? De estar trazendo aí pessoas nessas conversas, para que a gente possa transmitir ou falar sobre alguns assuntos e discutir como isso pode ser implantado dentro dos nossos consultórios, de nossas clínicas com maior segurança. Então, hoje a gente tem um trabalho dentro do Ilapel, né? Eu sou coordenador do curso de mestrado e doutorado. Meu chefe! Junto com você, junto com você, que é um grupo muito bacana, né? Que a gente desenvolve muitos trabalhos e também com o trabalho com um grupo de consultores dessa empresa, da Neodente, que também tem uma satisfação, um orgulho muito grande de professores de alto nível que contribuem para a evolução dessa implantodontia brasileira e mundial. Então, me sinto privilegiado de fazer parte desse grupo, dessa instituição, de amizade de todos aí e, novamente, queria parabenizar todo o grupo Estranal Neodente por essas iniciativas que, sem dúvida nenhuma, são iniciativas que fazem com que a gente melhore muito a nossa visão e o nosso planejamento dentro da implantodontia. É mais ou menos isso. É, todo mundo da produção tem uma equipe gigante por trás de todo esse trabalho de educação que a gente está te fazendo e uma das coisas que foi bem legal hoje é que todo mundo da produção estava muito feliz de estar fazendo um programa com você, que você é uma pessoa bem querida mesmo. Ah, eu agradeço. Eu adoro todos aí, né? Eu adoro a empresa, eu adoro todo esse pessoal do marketing, da produção. Queria parabenizar a todos aí por tanta motivação que eles têm mostrado e tentando motivar a todos, não só a nós que estamos aí junto, mas também todos os dentistas que estão agoniados, temerosos com toda essa situação. Queria parabenizar aí ao CEO também, ao Matias, né? Por estar no comando aí, numa situação tão... E mostrando toda a sua habilidade em conduzir isso de uma forma muito plena, segura e responsável. É. Bom, mas, Padre Ovan, todo mundo te conhece. Eu acho que é um assunto que, pelo menos, eu já aprendi um monte, inclusive, pessoalmente, vendo você, escutando você, trabalhando com você, e você é uma pessoa que é uma referência não só no Brasil, mas fora do Brasil, você já foi várias vezes para fora, no que diz respeito a maxilas atróficas, né? E hoje a Neodente oferece uma solução que a gente chama do Helix Long. E a gente queria saber um pouquinho do que você tem a falar a respeito da indicação desses implantes de comprimento maior. Em que casos clínicos você tem trabalhado mais? O que você tem lido a respeito? O que você tem conversado com dentistas dentro e fora do Brasil a respeito desses implantes que vão com um diâmetro acima de 18 milímetros? Essa é uma pergunta já muito interessante. Sérgio, antes de mais nada, a gente tem que entender tudo o que acontece quando se perde o dente, o elemento dentário, né? Quando se perde o dente, começa um processo fisiológico natural e dependendo da extensão da gravidade dessa reabsorção, a gente tem uma atrofia muito exacerbada desses rebordos, né? E muitas vezes a gente planeja a colocação dos nossos implantes axiais na posição correta proporcionando um resultado protético favorável. E em algumas situações existe a necessidade de complementos, né? Com alguns enxertos para que a gente consiga alcançar o posicionamento dos implantes numa posição ideal. Mas tudo isso deve ser visto, assim, primeiramente, o que o paciente deseja, qual o tipo de prótese e qual o tipo de problema que ele possui. Porque quando a gente consegue, lógico, toda vez que a gente está num consultório e a gente consegue ver uma visão, instalação de implantes na posição adequada, é para esse caminho que eu vou seguir, não tenha dúvida. E hoje com esses designs de implantes se torna muito seguro, muito tranquilo, todos em função de carga imediata. Então, nesse sentido, fica muito tranquilo. Mas as coisas acontecem na maxila de uma maneira que os rebordos têm uma atrofia maior e muitas vezes a gente necessita de mais osso, né? Para a colocação de implantes. Mas nós sabemos que esse colocar osso, né? Fazendo um levantamento de seio, técnicas de regeneração óssea guiada ou mesmo blocos, são técnicas aí que aumentam muito o tempo de tratamento, tem a questão da morbidade, né? Que você pode ocasionar alterações aí nas áreas doadoras e principalmente o custo, né? Então, essa ideia de reconstruções, às vezes, é um pouquinho desfavorável. E sempre como a gente tem o resultado final, uma prótese, né? No caso de reabilitações totais, uma prótese híbrida, então a gente consegue imaginar outros tipos de tratamento, que seriam técnicas relacionadas à ancoragem. E hoje eu sou, assim, muito fã disso, eu gosto muito de ancoragem. Por quê? Por tudo que eu já disse, você diminui o tempo de tratamento, a morbidade e principalmente o custo, né? Então, com esses desenvolvimentos, com esses aprimoramentos de técnica hoje, a gente consegue trabalhar com os implantes inclinados, né? Os implantes inclinados, Sérgio, já estão aí há muito tempo. Mas o que mudou? Por que a gente está usando mais implante inclinado? Porque mudaram-se as técnicas pelo aprimoramento e mudaram-se os implantes, né? Houve uma evolução em todos os sentidos. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, a gente trabalha com implante de uma conexão morse fantástica, que se a gente pega esse implante e compara com os implantes diferentes, com outras conexões, a gente consegue ver que aquela perda óssea marginal que existe ao redor dos implantes é infinitamente pequena, né? Em relação a tudo isso. Então, nos deixa muito mais tranquilos, mais seguros de estar aplicando esses implantes sem ter problemas de perda óssea. Então, a relação... Quando você coloca esses implantes longos, como o que a empresa possui, que é o hélices longo, no intuito de impedir ou de não indicar a utilização de enxerto, é fantástico. É fantástico. Eu acho assim, você colocar implantes... Hoje a gente trabalha muito na filosofia Alman Ford, com quatro implantes, onde você disponibiliza esses implantes no arco e muitas vezes sem sequer deixar um cantilever. e na maioria dos casos, digamos assim, quase 90% dos casos em carga imediata, isso para todos nós favorece muito. Agora, para que isso aconteça, Sérgio, você entende o que eu estou falando, é necessário que as pessoas, que todo mundo entenda, que deve existir toda uma avaliação de preparo, de aprimoramento dessa técnica, o que mudou, mas principalmente que as pessoas entendam nessas novas características do design dos implantes. Esse implante hélices tem todo um formato, todo um design, todo um kit para que ele seja instalado de uma maneira adequada e segura para o cirurgião. E além disso, essa técnica, esses implantes, hoje ofertam componentes protéticos que facilitam muito a vida de todos nós, que compensam essas inclinações. Nós temos hoje o componente protético de 45 graus. Pô, é fantástico! Você faz toda essa compensação para deixar essa posição, a saída do parafuso de emergência da prótese, na posição ideal. Então, assim, eu não vejo esse implante hélices longo, é um implante que pode ser utilizado para mim nessas situações de perda óssea, que você não consiga colocar o implante na posição ideal. É mais ou menos por esse caminho. E você pode usar ele tanto para casos unilaterais, casos bilaterais. Existem trabalhos na literatura que você pode usar implantes inclinados até para um dente. Eu não tenho essa experiência, mas pode ser aplicado a isso, né? Mas, nos casos de águas totais, eu acho que é fantástico. Legal! Eu acho que uma das... pelo menos do meu ponto de vista, uma das coisas mais bacanas que o doutor Juninho preconizou quando desenvolvendo o Grand Morse, eu acho que um dos segredos do Grand Morse aí, do sucesso dele, é o fato da gente ter uma conexão, independente do desenho do implante, do diâmetro do implante, e hoje a gente tem a mesma conexão da linha do sistema convencional, do sistema longo e caindo para o implante zigomático. Então, para nós protesistas e para nós implantodontistas, isso facilita um monte, né? E vendo aqui do ponto de vista protético e como você mesmo falou, as opções dos componentes hoje estão uma grama gigante, do ponto de vista cirúrgico, do ponto de vista protético, a gente vê essa vantagem. Agora, do ponto de vista cirúrgico, quando você está usando um implante long e quando você parte para uma fixação zigomática, você acredita que com esses novos desenhos, essas novas opções de comprimentos, a gente tem feito menos zigomático do que antes ou não mudou? Como que você enxerga isso que eu estou comentando do ponto de vista cirúrgico? Sérgio, isso que você falou é muito importante. Primeiramente, eu venho de uma linha, de uma linha antiga de planejamento, onde basicamente a gente tinha vários tipos de implantes, com os mais diferentes formatos e diâmetros, onde nada se encaixava se não fosse para aquele específico tipo de implante. Isso, para a gente que tem consultório, é ruim. Por quê? Por causa da logística. Você vai trabalhar com implante, você precisa de um kit diferente, você precisa de um componente diferente, então você tem que estar sempre preparado, tinha que estar preparado a essas diferentes situações. Então, essas mudanças aconteceram já desde o Cone Morse, já possibilitava que uma única conexão para tudo, isso foi melhorando, aprimorando, e hoje, poxa, hoje eu tenho vários kits antigos, eu olho e falo, nossa, como a coisa evoluiu, porque hoje eu tenho um implante, um componente que se encaixa para todas as situações, eu tenho um kit muito mais reduzido, muito mais adequado, então eu acho que hoje isso facilitou muito, sinceramente, hoje a gente tem muita facilidade. Então, eu venho de uma época que praticamente a gente fazia a reabilitação dos maxilas atróficas com enxerto em bloco, no caso, a minha escola foi sempre cristilíaca, então seriam as reconstruções com enxerto de cristilíaca, ou calota, então era um transtorno para a gente. E hoje a gente faz grandes reabilitações em cima de maxilas atróficas, severas, com implantes, implantes inclinados, e muitas vezes em carga imediata. Uma das coisas que eu queria identificar nessa sua pergunta é assim, hoje, Sérgio, para eu saber qual o caminho que eu sigo para a instalação de implante, o implante longo, zigomático, o implante longo, hélix, eu uso uma classificação, uma classificação de um cirurgião, James, que foi de 2014, que ele não se baseia na quantidade de tecido ósseo, mas sim na presença de pilares ósseos capazes de propiciar uma estabilidade primária adequada para os implantes. Então ele divide... Sempre com carga imediata, né, Badová? Sempre com carga imediata. É aí que é o grande tchan dessa classificação. E eu gostei demais dessa classificação. Entendeu? Eu lembro uma vez você comentando comigo com toda a sua história do zigomático que você tem mais... Você teve mais sucesso aplicando a técnica com carga imediata do que sem, né? Sim. A carga imediata, por exemplo, a gente estuda carga imediata desde 97, quando a gente começou o trabalho de carga imediata em mandíbula com a cimentação passiva em Bauru, um trabalho que foi executado, inclusive, que culminou na dissertação de mestrado de um dos alunos. E eu acabei trabalhando com essa técnica, né? E a partir daí a gente vem estudando muito a carga imediata, tivemos o lançamento de um livro junto com o Geninho, a doutora Ivete, a doutora Ana. E então, eu gosto muito de carga imediata. E estudando carga imediata, Sérgio, a gente vê que todas as vezes em que você trabalha com implantes inclinados, a mecânica favorece que eles estejam ferulizados, mas em carga, entendeu? Então, a união faz a força, digamos assim. Mas eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que hoje, quando a gente trabalha com esses implantes, a união e a estabilização faz com que a gente tenha um resultado muito melhor do que muitas vezes se eu pudesse deixar eles sepultados. Lógico, dentro de um protocolo para ser colocado carga, com uma estabilidade primária, girando em torno a 30, 40 N, dependendo de qual é o implante, o mais anterior, o mais tal, existe aí, lógico, um protocolo, não são para todas situações, mas isso sem dúvida nenhuma. E como hoje esses implantes, volto a repetir, mudaram muito, eles têm formatos diferentes, isso que é interessante, essa é a evolução que eu digo sempre da implantantia, porque mudaram-se os implantes, os design, fazendo que eles conseguissem uma estabilidade primária muito boa. Então, conseguiu, através das mudanças de roscas, de formato, de fresa, enfim, de toda essa evolução, faz com que a gente fique muito tranquilo. E volto a repetir, implantes inclinados, toda a literatura mostra que o favorecimento de união, de ferulização e a carga é favorável para o seu resultado. Ok? Legal. Agora, uma coisa interessante, como eu estava repetindo nessa classificação e você ressaltou o importante que é a carga imediata, Sérgio, é assim, eu gosto muito, a gente dá muita aula, muita conversa, você fala assim, ah, qual o caminho que você vai? Você só faz zigomático. Poxa, eu não faço só zigomático, eu faço aquilo que eu acho que vai ter resultado. se eu achar que é mais fácil inclinar implantes, mais fácil não, se for indicado inclinar implantes para a anterior, na região anterior, ótimo, vamos colocar implantes ali longo. Então, para isso, eu gostaria que todos entendessem, que eu gosto muito dessa classificação, porque ela me dá um posicionamento, entendeu? Então, quando eu olho uma panorâmica, é como se eu estivesse vendo essa classificação. Então, eu projeto como se fosse um template na minha frente e falo, poxa, aqui dá para eu trabalhar. Segundo uma classificação não está tão severa, eu coloco os implantes saindo, entrando, perdão, na altura do segundo premolar em direção àquela região de intersecção da região anterior, entendeu? Do seio maxilar, com a fossa nasal. Então, essa região que a gente tem, caracterizada por esse tipo de atrofia, quando ela é pequena, me dá uma condição de muitas vezes nem oferecer cantilever para esse paciente, para esses resultados de prótese. Então, é bem ali naquele encaixe entre a cavidade sinusal e a parede ali que você tem do seio maxilar. Então, você consegue inclinar e colocar os implantes nessa posição. Quando o seio, quando a anteriorização do seio te permite isso. Mas há outras situações que a gente não tem, que a gente tem essa condição. Porque, veja bem, sempre lembrar disso, eu tenho que entrar no mínimo na altura de segundo, o parafuso de emergência e tem que sair no segundo pré-molar para dar a condição de realização de uma prótese com um cantilever de mais um dente, no caso, de mais um molar. Não sei se você concorda com isso. Então, só que muitas vezes não é possível. Eu vou colocar e está muito mais para anterior esse seio maxilar. E aí, ou eu trabalho com o enxerto, quando é possível que existe uma classificação para isso, ou eu entro com o meu implante e me posiciono para o osso zigomático. Então, o osso serve como uma ancoragem desse implante e que oferece uma estabilidade muito adequada. Uma outra questão que eu queria ressaltar, Sérgio, importante, é que nesse trabalho, ele mostra também que você pode colocar os seus implantes anteriores na região da linha média, exatamente no vômer, dando o formato de V, principalmente no caso de atrofia mais severa. Isso faz com que a gente trabalhe com implantes um pouco mais longos, já que a atrofia anterior é maior, mas que muitas vezes você consegue inclinar nesse formato em V e trabalhar com implantes mais longos. Então, isso é legal, isso faz, Sérgio, muitas vezes, que a gente deixe de trabalhar com enzigomático duplo hoje. Hoje eu não tenho, eu tenho trabalhado muito com essa técnica e com implantes no vômer e não tenho feito enzigomático duplo, que até um tempo atrás eu faria com certeza. Então, isso me motivou muito, né? E principalmente, é lógico, dessas mudanças desse novo implante, que assim, não deveriam nem ser chamados de zigomático, né? Porque na verdade ela é um implante convencional, só que é um implante convencional mais longo ancorado no osso zigomático, né? Mas toda aquela ideia que as pessoas ficam pensando, ah, não vou trabalhar com esse implante porque são aquelas cirurgias grandes, pesadas, poxa, esqueça disso, hoje é uma mudança muito grande. Como que está sendo, como vem sendo a sua experiência do uso dessa técnica em ambiente clínico não hospitalar, né? Com sedação. Puta, Sérgio, essa é uma outra questão muito interessante. Por quê? Porque quando você vai conversar com o paciente, né? Principalmente um paciente de consultório, assim, quando a gente fala, olha, vou ter que levar você para um hospital, isso faz com que o paciente pense muito em realizar ou não o tratamento, né? Por quê? Porque ele imagina uma coisa muito grande, uma coisa que tem uma série de risco, lógico, é um procedimento. A anestesia geral é um outro procedimento. E tem o lado do custo, né? Porque hoje envolve o custo do hospital, o custo do anestesista. Então, não é muito fácil, né? E hoje, com a melhoria desses implantes e das técnicas, a gente tem utilizado cada vez mais o ambiente hospitalar para fazer esses casos. Nossa, hoje, basicamente, a gente faz isso sempre num ambiente de sedação, né? Sem envolvimento do hospital. E até, né? Com tudo isso que a gente está passando, né? Eu falo, poxa, com toda essa contaminação, tudo mais, é lógico que eu não quero que minha cirurgia eletiva seja muitas vezes levado para um ambiente de transição, né? Mais contaminado. Então, o paciente tem receio disso e eu acho que ele vai ter cada vez mais receio com toda essa confusão que está acontecendo hoje, né? Então, eu acho que esse implante favoreceu muito, porque hoje as cirurgias são muito menos invasivas, né? Você consegue fazer isso com um tempo bem menor, reduzido, de uma maneira mais segura, mais tranquila, com esse tipo de técnica sob sedação do que a gente fazia com geral. Então, Sérgio, com certeza, com certeza, diminuiu muito a porcentagem de indicações dessa cirurgia em ambiente hospitalar devido a essas mudanças. E tenho certeza que isso ainda vai diminuir ainda mais essas indicações hospitais, porque hoje cada vez mais a gente está receoso de entrar no hospital, né? Agora, mudando um pouquinho o assunto, a gente sempre, quando está fazendo o nosso morning talks aqui, a gente sai um pouquinho do convencional, de falar só de odontologia, falar só do que a gente faz profissionalmente, mais um pouquinho da sua vida pessoal, porque eu acho que são poucos que sabem o que eu acabo vendo anualmente, mensalmente aqui em Curitiba, que as pessoas só veem o lado positivo da vida dos outros, né? Ninguém vê, às vezes, o que vem por trás. Eu não sei há quantos anos que eu vejo você numa rotina de sair de Jaú, você tem um hospital que você trabalha aí em Jaú, você tem a sua clínica, que é uma clínica em Bauru, cuja vida é um ambiente difícil, né? De uma concorrência de alto nível e você é um cirurgião e um administrador de sucesso aí. E mesmo assim, mensalmente, você ainda vem pra Curitiba, tá com a gente no lapel, tá com os alunos super dedicados ao curso, à escola, ao mestrado, ao doutorado. E assim, eu não sei o que acaba sobrando pra Lia, pra Gabi, pro Dudu. Eu acho que o solo pra eles é o melhor. É o melhor que eu tenho de mim, o que eu melhor posso me doar, o que o melhor eu posso fazer. Eu acho que tudo na vida, Sérgio, eu tento focar, né? É difícil, Sérgio, não é fácil, não é fácil falar também. Mas assim, eu acho que tudo na vida a gente tem que estar num momento com a intensidade certa. Então, existe um momento pra tudo, né? Meu pai sempre dizia isso, né? Tem hora de brincar, tem hora de comemorar, mas tem hora também que a gente tem que trabalhar, né? A vida não é fácil e a gente precisa trabalhar porque isso é importante. E o trabalho, Sérgio, eu acho que uma das coisas que eu falo sempre pra minha esposa, Pra meus filhos, assim, eu gosto do que eu faço. Eu gosto. Eu gosto de dar aula, eu gosto de fazer cirurgia, eu gosto de fazer pesquisa, né? Mas eu gosto também de estar com meus filhos, né? Eu gosto de estar... Então, o momento que eu tô com eles, eu tento viver intensamente esse momento. Pra mim, é isso que interessa e eles são a prioridade. Isso é até importante pra eles, Sérgio, porque eu vejo que meus filhos também são focados, eles entendem que é necessário estudar, é necessário que tem que brincar, eles entendem que tudo tem um momento pra ser executado. mas, assim, eu torço muito pra que consiga fazer tudo isso de uma maneira boa, com muita saúde, né? E eu digo que também, Sérgio, que tudo isso que a gente faz, por exemplo, estando em Bauru, estando em Curitiba e principalmente estando dentro da Neodente, e a gente falou isso um pouco, é porque também eu acho que eu me sinto um pouco privilegiado, um pouco sortudo na vida, de conhecer muita gente bacana, muita gente legal, muita gente competente, cara. Por mais que vocês pensem que assim, ah, eu falo, eu ensino, não, eu aprendo muito com vocês, eu aprendo muito com as pessoas, eu observo muito todo mundo, eu fico admirado às vezes no que vocês estão fazendo aí, por exemplo, esse pessoal do marketing, fantástico, convocando reuniões, introduzindo assuntos variados, deixando a gente cada vez mais instigado a tentar descobrir uma coisa melhor para ser feita, executada, é fantástico, isso me motiva, entendeu? Eu gosto disso, e isso eu tento transportar também para os meus filhos, né? Então, trabalhar, viajar, poxa, isso faz parte da vida, se eu não fizesse isso, sei lá, eu ia estar fazendo outra coisa, eu poderia ter uma série de coisas, mas essa é a profissão que eu escolhi, né? Então, é difícil, mas eu me sinto realizado. E tem amigos aí, você, o pessoal todo, que a gente está aí há quanto tempo nessa batalha, né, Sérgio? Mas, assim, eu fico muito feliz, Sérgio, e pode ter certeza, eu agradeço a Deus todos os dias de estar junto com todo mundo aí que faz parte do meu grupo, pessoal de Bauru, da minha clínica, nossa, meus companheiros todos aqui do hospital, pô, estamos no hospital, a gente está na linha de frente, até semana passada estava de plantão, porque a gente não para com acidentado, se acidentado diminuiu o número de acidentes, lógico que todo mundo está em casa, mas existe uma infecção de dente, existe uma queda de uma criança e a gente está lá. Então, assim, todo esse grupo não sou só eu, né, então quando você vê umas cirurgias bonitas, os resultados, não é só minha, é de um grupo, né, então o sucesso é muito relativo, o sucesso, assim, a palavra, assim, não é individualmente, é coletivo, né, então acho que isso é o que eu penso, é isso que eu levo na minha vida sem nenhuma modéstia, me preocupo só em estar tentando fazer um trabalho, né, que seja digno, honesto, por isso também é uma coisa assim, uma coisa que eu aprendo, você me conhece há tantos anos, tem muita gente, puxa, eu gosto das coisas muito bem honestas, muito bem faladas, o que é certo, o que é certo, eu acho que eu não preciso nem falar isso pra você, né, Sérgio, você me conhece bem, é mais ou menos por esse caminho. Vou até aproveitar aqui pra deixar público, pedir desculpa mais uma vez naquele Natal que na véspera do Natal eu acabei não indo lá comer o carneiro com você, me enrolei e não fui, me enrolou nada, não veio, tava todo com o carneiro pronto, com a cerveja de tudo que é jeito pra você, vinho, esperando e você deu o furo. Mas tudo bem, a gente entende, conhece o Sérgio já há bastante tempo, então a gente nem liga, né, acho que todo mundo que tá aí ao seu lado sabe muito bem quem é o que eu tô falando, mas pode ter certeza, o dia que você quiser tá aqui, mas também te agradeço por tudo, Sérgio, por toda essa amizade que a gente tem, por todas as vezes que a gente conversa aí sobre tudo que isso tá acontecendo. Bom, então, Bologna, normalmente a gente conclui aqui o nosso bate-papo com as perguntas que a gente chama de ping-pong, né, onde eu faço uma pergunta rápida, você responde e se quiser fazer um comentário, fica à vontade, tá? Mas a ideia é ser uma coisa bem rápida, de eu falar e você responder. Cirurgia ortognática ou implanta odontia? Implanta odontia. Legal. Implante zigomático ou long? Zigomático. Legal. Agora mais uma, hein? Ancoragem ou enxerto? Sem dúvida, ancoragem. Sem dúvida. Show. Agora vou dificultando, hein? Aham. Curitiba ou Jaú? Cara, dois amores da minha vida também. Talvez o início, Jaú, final Curitiba. Legal. Pô, agora é mais difícil, hein, cara? Eu não sei. Quem que é mais vitorioso? É o Palmeiras, o Corinthians ou o São Paulo? Rapaz, é uma questão de mundial, né? Se a gente quiser conversar sobre isso, acho que não dá pra discutir. Um não tem, o outro tem meia boca, né? Então, assim, nós estamos soberando nesse assunto, não preciso nem falar nada. Legal, cara. Muito bom falar contigo, matar a saudade aí, porque é tempo que a gente não se via aí. Estamos encurtando as distâncias, cara. Obrigado pelo seu tempo, Viva Dovan, muito legal começar contigo. Eu que te agradeço, agradeço a todos novamente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Como eu digo pra você também, eu sou consultor dessa empresa, tenho uma admiração muito grande por todo o trabalho executado aí. Isso me deixa bem seguro também de trabalhar numa empresa tão digna, né? São poucas oportunidades que a gente pode falar isso, né, Sérgio? Então, eu agradeço muito, porque a empresa é muito séria, né? Muito competente e honesta. Então, me sinto muito feliz e tenho certeza que tudo isso reflete no resultado que ela trouxe pra toda a implantodontia brasileira e mundial. O segredo é essa competência que todos aí têm dentro do grupo, tá? Então, me sinto muito feliz de estar aqui hoje conversando com vocês todos aí. Espero que a gente tenha... Deu pra entender mais ou menos o meu pensamento nesse bate-papo, bem rápido, mas no que tiver de dúvida também estou sempre à disposição. Show! Obrigado, Palavão. Um abraço, viu? Obrigado você. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Quer ficar por dentro de todas as novidades do portal Neodente e Education? Acesse o link na descrição e deixe seu cadastro. Tchau. Obrigado.